Os heróis mais poderosos da Terra e tal Eu tenho um exército Nós temos o Hulk Eu tenho um exercito Nós temos o Felipe Felipe de que? E Smith Eu tenho um exército Nós temos o Marcus Nós temos o Trapézio-descendente Eu tenho um exército Nós temos o Irineu Você não sabe nem eu Eu tenho um exercito Nós temos GOOOOOOOOOOOL DA Alemanha Eu tenho um exército Nós temos o Que delícia cara Eu tenho um exército Nós temos o PODRE CANDALAHAY Eu tenho um exército Nós temos o BICHO PIRULETA Eu tenho um exército Nós temos o O SAMPLER DE GUITARRA Eu tenho um exército Nós temos o SEU MUCEITA O SAMPLER DE GUITARRA